Elas querem o Caio Paz O dia raiando, o sol tá chegando Geralt tá loucão e eu tô gostando Mandela chegou, com combo de Jack Caio Paz tá voando, ninguém se tromete Bola do crema pra fumar o rachixe, 20 piranha Tem tudo a suíte, lifestyle George Reed, Yasmin Pedro Já tô no pique, só preciso é VIP Todas tão pedindo crime Elas querem chamar de kit, crédito Mas eu pago o fio Bola do crema pra fumar o rachixe, 20 piranha Tem tudo a suíte, lifestyle George Reed, Yasmin Pedro Já tô no pique, só preciso é VIP Todas tão pedindo crime Elas querem chamar de kit, crédito Mas eu pago o fio Rachixe, bom drink Ela mostra o cetixe, cai o passo do beat Tô longe, tipo x Tô brindando no luxo Mas chapava no lixo Tiro de tiro, passando de eco Mas eu tô descortando no jaque Tudo do cheiro do IC Rola mais um desse spa Que? Com a varidade 17 Que eu vou tacar o uísque Se mata se bater Da soca eu vou no resgate E fora você escuta o escape Não gosto do jeito que ela chupar De dissolver a bala que ela está maluca Quero fumar do pão, quero fumar do pack Da ropa de chandão, da noite ao oeste Ela brisa no meu outfit, vou tacando tudo Doce o beat Parece que você cora Faz o print Levanta as casas, voa Joga o drink nessa beat Tem limite Fica louco quando ela sentar Com essa bunda é tipo o mais difícil Se eu te boto de dentro e não vou mais tirar Bom bom Fica com vontade na minha mansão Bom bom Pelo só não pode se emocionar Oh Joga a bunda com os quebrada Fim balançando essa roba Balou do crema pra fumar o rachixe Vinte piranha tem tudo a suíte Lifestyle em George Reed Diaz do Felipe Bande Jato no pique Só precisa vir Quando eu estou pedindo crime Ela se chama de kit Prédio mas não pode ser Essa bitch pegou a bag O que te tirou desse pico green Esse é do forte sim O humor tá igual o chat link Eu tu tá bem Se tem um pouco de cotem Bitch safada me pedindo cor Academia de macrame Eu bumbum tô treinando Tô fumando Pica Whey protein Dropei um doce do pão Povo anda bom Tô enxergando as pessoas Parecendo teletops Porra cara Que isso mano Que brisa é essa piada Não mano Isso é real viada Brisa maluca Tô olhando essas putas Tô com as duas Todas elas são rabuzes Só caro Tito e não ajuda Tenta na rola Ela acha que eu sou censor doce Pobre de droga Ela já vem na bolsa Vem tatuagem É rolar na roça Pique pinlada Em munição de monte Cento, cento Vem cima Vem, vem, vem Pato, pato Cai de pé De cima Do bambu Hoje o de mil tá no meu pé Hoje é nova nação da pé Bala do crema pra fumar haxixe Bala do crema pra fumar haxixe Vem te piranha dentro da suíte Lifestyle George Reed Diaz do inferno Jato no pique Só precisa viver Todas estão pedindo crime Elas me chamam de kit Pede mais teu papo filho Bala do crema pra fumar haxixe Vem te piranha dentro da suíte Lifestyle George Reed Diaz do inferno Jato no pique Só precisa viver Todas estão pedindo crime Elas me chamam de kit Pede mais teu papo filho Elas querem o Caio Paz Elas querem o Caio Paz O Caio Paz Elas querem o Caio Paz